Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês hoje a notícia mais bombástica que poderia ter saído agora. Foram revelados todos, todos, T-O-D-O-S, todos os títulos dos episódios de aqui da temporada de Miraculous, de uma vez, não é clickbait, nem é enganoso, não, não, é exatamente isso que vocês leram. Nunca tinha acontecido e, ainda por cima, foi por um meio oficial. Sempre que tem algum lançamento dessa magnitude, a gente desconfia o que é primeiro. Ah, é tudo fake, só algum fã mal intencionado que tá espalhando, principalmente porque, na temporada passada, demorou bastante para os títulos serem revelados, ainda mais que eles foram aos poucos, e revelar todos os títulos da temporada mais bombástica e importante de Miraculous até agora seriam uma deveras loucura. Mas, quem compartilhou essa notícia foi a Fere Gonzalez, embaixadora que já nos revelou muita coisa, sem ter 100% de certeza se é tudo verdade, só que, caso seja, alguns desses títulos ela já sabia, em que, aparentemente, a Zeg, empresa responsável pela produção de Miraculous no geral, registrou os títulos de cada episódio num site lá. E, disso, essa informação chegou até nós. A quinta temporada contará com 27 episódios ao invés de 26, que é o normal, talvez porque, nesse arco final, não dá pra contar tudo o que tem em 26 episódios, e terá um padrão de títulos bem comum, que não vai ser mais baseado no nome de Agro Matizados ou de Centimonstros. Muito se teorizou que a temporada seria com Ladybug e Cat Noir recuperando cada um dos Miraculous que Gabriel roubou, e com os nomes dos episódios, isso parece confirmar ainda mais, já que o primeiro episódio da temporada vai se chamar Evolução, o conceito que dá vida ao Fluffy, Kwame do Miraculous do Coelho. O primeiro episódio já seria referente ao Miraculous do Coelho e o poder de viagem no tempo, bem porque nos confirmaram que o final da quarta temporada ia ser aberto e encerrado com o primeiro da quinta temporada. Talvez matando a nossa curiosidade do porquê Gabriel simplesmente não usa o Miraculous do Coelho e o poder de viagem no tempo pra mudar o passado, e tem que, em teorias, que a Bannix vai aparecer e impedir que ele faça isso, não pra consertar tudo e tal. Não, ela só vai impedir que o Gabriel use o Miraculous do Coelho e a toca de coelho pra não rasgar o tecido do tempo. E como eu disse pra vocês, vai ter um padrão nos títulos diferentes, em que todos eles, sem exceção, vão terminar em ão, até porque é em ão que termina em inglês e em francês os conceitos de os Kwame, nos dando a entender que, em quase todos eles, vai ter um Miraculous específico que vai ser protagonizado. O episódio 1 vai ser o Miraculous do Coelho, como acabamos de falar, o segundo vai se chamar Multiplicação, conceito do Mulo, Miraculous do Rato, mas o terceiro se chama Destruição, ao estranho porque é o conceito do Plague, Miraculous que está com o Adrien, não com o Gabriel. Então talvez queria dizer que nem tudo vai se tratar de recuperar os Miraculous roubados de Gabriel, e sim que eles vão tratar também da história ou dos poderes, assim, mais especificamente, de determinado Kwame. Inclusive poderia ser nesse episódio da Destruição que Catanaw finalmente evoluiria-se os poderes, que nem a Ladybug poluindo na quarta temporada, e o Shadow Moth também criando os Megakumas, porque se todo mundo pode fazer isso, ele bem que podia estar precisando, já que é só os dois contra todos os Miraculous. O episódio 4 se chamará Júbilo, que é o conceito do Daisy, do Miraculous do Porco e do Poder do Presente, que eu realmente quero ver como é que esse poder vai ser usado para o mal. Em seguida a ilusão, que todos sabem que é da Trixie e o Miraculous da Raposa, que esse sim já vimos como é bem fácil de ser usado para o mal. O episódio 6 é Determinação, conceito da Stomp do Miraculous do Touro que vimos tão pouco e talvez agora tenha um devido destaque. Em seguida Paixão, conceito da Zig do Miraculous da Cabra, cujo poder do Gênesis pode ser bastante usado de forma maléfica, principalmente se pudesse mostrar armas mais fatais na série. E o episódio seguinte a esse não é falando de nenhum Kwame, porque o nome é Reunião. Ai, mas poderia haver um Kwame da Reunião? Sim, gente, tem Kwame pra tudo, agora Miraculous já é um problema, e esse título poderia ser pra manter o padrão de ão no final de cada título, e também pra mostrar que outra coisa importante poderia acontecer, como, sei lá, um reencontro do Félix e do Adrien, que não se chamaria o episódio Emoção, porque esse já é o nome de outro episódio. Seguindo, o episódio 9 é o Exaltação, conceito do War e do Miraculous do Tigre, cujo colisão é um poder bem perigoso, já que pode transformar alguém no próprio One Punch Man. E aí chegamos num ponto importante, os episódios 10 e 11, que serão um especial de duas partes, coisa que nunca tinha acontecido na série no meio de uma temporada, exceto pelos episódios de origens, que é no final da primeira, mas não os episódios finais, etc. Normalmente só tem episódio em parte no final da temporada, cujo episódio 10 se chama Transmissão, conceito do Norue e do Miraculous da Borboleta, e o episódio 11 é o Deflagração, fora que o nome desse especial vai se chamar A Escolha dos Kwames, parte 1 e 2. É muito difícil se teorizar algo, principalmente horas depois de anotar esses aí, só que de início é muito difícil se teorizar algo concreto mesmo, só que, pelo conceito desse ser a transmissão protagonizando, eu diria que enfim Ladybug conseguiria pegar o Miraculous da Borboleta do Gabriel, e ele seria usado pela primeira vez na série de uma forma boa, só que pelo título desse especial ser A Escolha dos Kwames, parte 1 e parte 2, no final dele talvez ela tivesse que abrir mão do Norue e do Miraculous da Borboleta novamente, por outro motivo. Isso também poderia ser um especial pra falar de como o Gabriel conseguiu os Miraculous da Borboleta e do Pavão, mas eu já perdi as esperanças de um episódio sobre o passado da família Grécia, não sei vocês. Já Deflagração, não tem Kwame conhecido nenhum que seja desse conceito, e é uma palavra estranha que aqui pode significar duas coisas nesse contexto, explosão ou algo repentino que surge do nada, e sendo isso, eu não tenho nem ideia do que possa significar. Continuando, episódio 12, Perfeição, o conceito do Dragão Elemental, episódio 13, Migração, conceito que não é de nenhum Kwame, pode ser mais algo crucial que irá acontecer, episódio 14, É Zombaria, conceito do Miraculous do Macaco, do Tupu, episódio 15, Intuição, conceito perigoso do Saz e do Miraculous da Cobra, que tem o poder da segunda chance, episódio 16, Proteção, conceito do Waze e do Miraculous da Tartaruga, um dos mais de boa de se lidar provavelmente, 17, Adoração, conceito do Bark, o poder de ladrão do Miraculous do Cachorro, e o episódio 18, senhores, é Emoção, conceito da Dozu e do Miraculous do Pavão, nos garantindo, pelo menos eu espero, que Félix irá aparecer, pelo menos, nesse episódio da temporada, se ele não tiver aparecido de alguma forma nos outros, sem que eu espero no mínimo uma transformação de verdade pra ele, e um uniforme decente. O episódio 19, É Pretensão, conceito do Orico e do Miraculous do Galo, perigoso por ser o poder de sublimação, e também o último dos episódios, que é de fato, na linha de conceito dos Kwame, já que o episódio 20 e 21, não são conceitos, como se chama Revelação, onde só podemos esperar que, finalmente, Marinette e Adrien se revelem um pro outro, sem destruir todo mundo dessa vez, ou ela saber que o Adrienzinho é um cinti-monstro. E o outro é Confronto, só que por faltar muitos episódios, acredito que não seria enfrentando o Gabriel, talvez alguém como Félix, pelo Miraculous do Pavão, ou a Layla, que é a cobra criada do Gabriel. O episódio 22, um número que normalmente não dá, é coisa boa, se chama Conluio ou Conspiração, coisa que poderia ser do Gabriel, descobrindo sobre Marinette e Adrien, ou vice-versa, não consigo pensar em qualquer, outra conspiração que tem até agora. O 23 é Revolução, algo muito importante que poderia acontecer. O 24 é Representação, coisa que eu nem faço ideia do que possa ser. E nos episódios finais da quinta temporada, que vão ser o 25 e o 26, se chamam Conformação e Recriação, em que Criação é o conceito da Tiki, e poderia ser nesse especial, cujo nome é O Último Dia, Parti 1 e 2, e Gabriel, enfim, conseguiria os dois Miraculous, do Gato e da Joaninha, e alteraria a realidade. Ou, numa teoria mais arriscada, Marinette faria isso, para poder livrar o mundo do Rockmoth para sempre, porque se conformaria que Gabriel não vai parar de jeito nenhum até conseguir, e sempre será um perigo. E óbvio, o título do real último episódio da quinta temporada, o 27, se chama Ação. Simplesmente isso. Ação. O que seria para nos mostrar o mundo que foi apagado e reescrito por alguém, e ele seria um episódio basicamente para nos dar uma amostra do que seria da história pela sexta e a sétima temporada da série. Gente, série é muita informação. Acho que com esforço dá para teorizar sobre cada um deles. E eu duvido muito que a Zegue vá mudar algum título dele, ou episódio, e afins. Eu só espero que daqui a um tempo nós tínhamos o primeiro trailer da temporada, e que eles, por favor, exibam os episódios dessa vez na ordem, porque essa é uma temporada que com certeza é muito crucial que a gente veja na ordem, e para não se bagunçar em nada muito importante. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa notícia bombástica que ninguém estava esperando. E daqui para a Júlia, que é quando a quinta temporada está programada para começar oficialmente, é capaz que já tenhamos teorizado tudo o que vai acontecer. Deixa o seu like e compartilha a notícia, e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade como essa. Aqui tem o último vídeo que deve ser da Scarlet Lady AU. Comenta o que vocês acharam e qual episódio vocês estão mais animados para assistir. E até o próximo vídeo.